Já! Tira aí o cinto! Tirou? Uhul! Aqui estamos eu e a Laninha! Eu tava no meu lugar aí! Sério, filha? Muito legal! Muito radical! Muito radical, né? Gente, somente eu e essa gracinha aqui! Eu tenho falado aqui no canal, tem vários vídeos de eu falando, vários! O quanto isso pra mim era importante de ter momentos individuais com as meninas Pra poder conhecer elas, mas ouvir a opinião delas exclusivamente Sem ter influência umas das outras, sabe? E enfim, eu acho isso muito bom, muito fundamental Porém, sempre fiquei só na vontade Nunca consegui fazer isso, não é mesmo, Alana? Porque a gente tá sempre junto Porque eu não tenho ninguém pra ficar deixando as meninas pra eu sair com uma delas E porque, quando eu falo sair com as meninas Tipo, eu penso em, ai, vou fazer um passeio legal Já que eu vou sair só com uma delas Vou fazer um passeio bem massa Bem legal pra ser inesquecível E nessa, eu penso num lugar tão legal Que eu quero levar todas E daí eu nunca levo cada uma Então, eu decidi que, quer saber? Minha cunhada tá aqui Não, a cunhada não tá aqui no canal Não tá aqui não, tá lá em casa Minha cunhada é a titia Bruna Eu falei assim, quer saber? Eu fico pensando em lugar legal pra poder levar com elas E acaba que esse dia nunca chega Então eu vou sair com cada uma delas individualmente Pra fazer correria que eu tenho que fazer normalmente Daí eu levo elas pra essa correria Então não é um dia, tipo Ai, exclusivamente pra dar atenção pra ela Pra fazer brincadeiras e atividades com ela Mas é um dia que eu tenho que resolver algumas coisas na rua E levarei ela E assim eu vou fazer a mesma coisa Com a Brindinha outro dia Com a Clara outro dia E com a Ive outro dia Né, filha? Enfim, no vlog de hoje Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Desse dia exclusivo com a Lana E as comprinhas que a gente vai fazer Pro Thanksgiving Que é uma data bem celebrada aqui E já é amanhã Então eu tenho que comprar algumas coisas pra cozinhar Já que a gente vai juntar com outras famílias de amigos nossos E a gente precisa, né Comprar algumas coisinhas pra levar E cozinhar algumas coisinhas Então vem com a gente E a gente estava mostrando como que eram os animais E eu não ia ficar bonito Sim, a gente veio aqui no mercado E a gente veio conversando, né E a aventura No meio do caminho a gente veio conversando E é também uma aventura Então vamos lá Gente, a gente veio eu e a Lana altos papos nesse carro É muito legal ver o ponto de vista da Lana Das meninas Eu acho ela muito criativa Né, filha? E daí ela tem umas colocações Umas ideias assim Umas palavras que ela cria Muito diferente Né, filha? E ó, hoje eu coloquei um vestidinho nelas Fazia tempo que elas não usavam E tá quase perdendo o vestido Isso que eu vou Daí então eu coloquei o vestidinho em todas Antes que perca Mas ele já tá ficando curtinho E dá pra aparecer aqui Sem axila Mas o que eu faço Toda vez que elas põem vestido Pra ir pra igreja Pra sair, pra ir pra qualquer lugar Eu sempre ponho Shortinho embaixo Sempre Sempre Nunca deixo só calcinha Porque a calcinha normalmente é frouxa Normalmente dependendo do jeito que ela senta E daí se você Aparece E se você faz assim Dá pra ver Dá pra ver E aparece a parte íntima Das meninas E a gente sabe Como que tem que proteger as partes íntimas Né, filha? É Proteger sempre Elas tem até roupinha Só pra elas Só pra ver Calcinha Qual outra roupinha de parte íntima Que a gente tem? Calcinha Como que é a roupa de menino? Pra proteger a parte íntima De menino Cu Cueca Cueca, calcinha E pra tampar o peitinho Suti Suti Mas essa é só quando cresce É só a adulta que precisa É Musiquinha de Natal, Alana TV Roupinhas Relógios Muita coisa Esse ali é o jogo Legal, né? Tá confortável? A gente tem uma lista de coisas pra ver Filha A gente tem que também comprar Água E caninha Macarrão Espagueti E molho de espagueti Ah, molho de espagueti Bem lembrado, Alana Nem eu sabia dessas coisas E também sopa com cenoura Ah, você quer sopa com cenoura? E a minha mãe também Uma boa ideia, Alana O que você gosta de comer muito, muito, muito? Uma comida Cenoura Cenoura E de saladinha? Com espagueti O que você gosta de saladinha? Com macarrão Macarrão Queijo Carninha Laranja Carinha Tudo, a coisa Delícia, filha Delícia Olha isso Nunca vi um carregamento de torta tão grande na minha vida Eu quero comer muito torta Americano come muito torta Eu quero comer torta Você quer comer? Mas a gente nem come dessa torta Essa é Apple Pie É a torta de maçã Muito típica no Thanksgiving Gente, eu tô chocada Vou pegar esse pãozinho Peraí que eu vou ver essa torta Tá bonita, hein? 16 dólares Mas não, né, People? É grandona Dá pra um jantar Legal Mas não é a sobremesa que a gente tem que levar A gente tem que levar outra sobremesa Vamos pegar um pãozinho Já pegamos algumas coisinhas aqui O que a gente pegou aí, Alana? A Alana pegou pepino Tomate Aspargo Ovo Blueberry Abacate Abacate E esse Milho Milho E ovo Então Delícia, hein? E água Filha, tem cinnamon roll aqui Você quer provar? Cinnamon roll Chegamos atrasada, acabou Mas vai sair outra Outra mosca Aqui Gostosinho Gostou, Alana? Não achou muito doce? Eu achei muito doce Canela por dentro Coberto de açúcar por fora Quer? Não quero Você quer? Aí gosta, hein? Vamos pegar aqui um peixinho agora A gente tem que levar amanhã Olha Já pegamos umas três degustações Agora Waffle Antes a gente tinha pego Queijinho com figo seco Bem gostoso Você gostou do figo, filha? Que bom Bastante coisa gostosa E eu tô vendo se eu vejo umas ideias aqui Nas embalagens Das coisas Como apresentar o meu peixe Que eu vou levar Virar Opa Mais degustações ali na frente Gente, essas degustações são ótimas Né, Alana? Muita coisa legal A gente descobre Você gostou desse? Olha Bem gostoso Um Thai Macarrãozinho Thai Tudo vegano Bem gostoso Bem gostoso, né filha? Eu também gostei, viu? Umas descobertas que a gente faz aqui Que, minha nossa Muito gostoso Ela falou que não é spice Tem essa Mas é toda industrial Bom mesmo é você fazer Por conta, sabe? Em casa Esse que a gente tá comendo Não é esse aqui Segura aí, Alana Eu vou procurar o nosso Cadê? Aqui, é esse aqui Que a gente tá comendo Esse Thai noodle Olha, gostei, viu? Gostei Acho que eu vou levar Será? Muito que bem Agora é a hora da conta Olha, que lindo É um suco cheio de cor, gente E aí, quem gostou dessa foto? E olha Para o que eles devem ter Que vai ser amanhã, né? É no lado dessa nuca No lado dessa noite A gente vai brincar bastante Vai comer muita coisa gostosa Vai ser demais, né? Thanksgiving vai ser demais Agora a mamãe tem que cozinhar Junto com a titia Bruna, gente A titia Bruna cozinha, viu? Muito Né? Tá com frio, filha? É esse freezer aqui do lado Olha, minha gente Quanta coisa legal que tem Esse aqui, como é Thanksgiving Muita gente vai na casa de muita gente Então eles montam esses kits Pra levar de presente Vamos pra casa Acho que já deu até pra Laninha Né, Alana? Foi Vamos pra casa Vamos então Agora sim, compras feitas Nossa, eu deixei salmão e as coisas Que eu comprei aqui pra fora Fui rapidão Medo de estragar as comidas Enfim Bora pra casa Que a titia Bruna e as maninhas Estão esperando a gente Temos os preparativos Do Thanksgiving pra fazer Gostou do nosso dia, meu amor? Sim Nossa manhã? Hum Tchau Tchau